Olá galera, vou mostrar para vocês um projeto executado em Cascavel no Paraná. Se vocês quiserem que eu coloque o passo a passo, os materiais usados, como foi feito, bem devagarzinho, vocês comentem embaixo, dê um joinha, que a gente pode fazer, mostrar esse projeto na real, como foi feito, tá bom? Um abraço! E aí galera, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal, acompanha nossos trabalhos, e tá muito bom, hein? Tem umas casas a rebocar de madeira por aí, esse aí foi feito em Cascavel, tá? Mas estamos fazendo já na região do Rio Grande do Sul, tem muita casa de madeira por aqui, esse é feedback da proprietária, hein? A alegria dela, a satisfação é muito grande, ficou muito lindo demais. Termoacústica, hein? Coisa linda, hein? Dá um joinha, ajuda nós a fazer esse canal conhecer um pouquinho mais, e mais pra promover o conhecimento pra quem quer rebocar sua casa aí de madeira, vai ficar muito top, tá bom, gente? Um abraço pra todos aí! Ficou muito bom esse serviço aqui, eu gostei, ficou maravilhoso. A casa era toda de madeira, e foi feito esse trabalho aqui, ficou muito bom. Essa sanca que vocês estão vendo em cima, gente, é tudo de EPS, ou mais conhecido popularmente como isopor. EPS, a Ilha de Luz, lá, muito top. E alguma coisa eu aprendi com o pessoal da internet mesmo. Só que o que acontece? Na internet que o pessoal ensina a fazer forro de isopor, sanca de isopor, ninguém ensina a botar a sala de vidro. E ninguém falou pra rebocar também com o Base Coat, né? Então, estamos aí fazendo o melhor do que encomenda. Mas tem muito canal bom aí, vamos acompanhar todo mundo aí, aprendendo um com o outro, mesclando conhecimento pra gente chegar no profissionalismo melhor ainda. Obrigado. 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 Obrigado.